E aí, rapaz! Nicola, eita, vai cair, é? Cadê a mamãe? Mamãe. Cadê ela? Mamãe. Foi pra onde? Tem gaiapos, né? Eita, rapaz! Bora pra cada fome? Ei, Nicola, vamos pra cada fome, bora. Bora? Ei, cara. Pode arrumar, você bagunçou, você arrume. Arrume lá o sofá, arrume. Ora, mamãe, rapaz. Um moleque desse... Tá errado. Columim, sapeca, viu? Difícil. Conseguiu não, não? Tá difícil. Ô, malvadeza, rapaz. Arruma o sofá, cara. Tá difícil? Eita, sofá complicado, viu? Bagunçou, aí tem que arrumar. Tem jeito não. Bora. Isso. Deu certo? Deu certo? Ai, 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 Nicolus. Desse jeito eu vou te dizer, viu? Dá um pedaço desse bombon espetir, dá. Um pedaço do bombon. Me dá um pedaço, espetir. Dê. Dê o pedaço, dê. Dá um pedaço do bombon espetir, dá. Não. Dá boca, não. Dá boca, não. A gente tá brincando. A volta é ganhada, columim. Cadê o bombon? Mostra aí o bombon, mostra. Mostra o bombon. Cadê? Cadê? Cadê o bombon? Mostra aí o botinho, mostra o bombon. Mostra o bombon, o botinho. Cadê? Cadê? Eu tô vendo? Não, abre. Ah, mostra o botinho, bombon. Cadê? Deixa eu ver. De perto. Deixa eu ver o bombon. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê o bombon? Columim gaiato, viu? É brincadeira. Até o próximo vídeo, galera. Fiquei agora com algumas fotos. Fiquei agora com algumas fotos. E aí, olha aqui, olha. Aqui. Nicolas, vai. Nicolas. Ei. Ei, 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 ei. Pra mim, hein? E bateu, gente. Oi, papai. E aí, Rosoli. Bateu, gente. Despertar aí, vou correr pra lá. Despertei. Desse jeito aí, tá só mais triste. Deixa eu ver se bateu. É, deixa eu ver se bateu. Tô indo, nem se mostrando. Assim não. Ah, meu Deus. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Renato Farias.